Eu peço até, pelo amor de Deus, que você não passe esse vídeo. Esse vídeo é super importante para a informação que eu vou te dar aqui agora. Acabei de passar por um golpe, uma pessoa ligou para mim, uma moça com uma voz muito suave, muito serena, parecia ser evangélica, mas era não. Ligou para mim, disse que queria me passar uma mensagem bíblica. Eu, muito educada, resolvi escutar o que ela estava falando. Ela falou o Salmo 23, o Salmo 1, falou para mim, eu escutei tudo, e no final ela me fez algumas perguntas que me fez confirmar algumas coisas. A tal mulher carinhosa, meiga, falando comigo, disse o seguinte, se eu concordava com aquela palavra. E eu automaticamente falei que sim, né? Porque quem vai discordar da Bíblia, gente? E ao concordar, ela novamente perguntou, você aceita Deus no seu coração? E eu, educadamente, falei que sim, que aceitava Deus no meu coração, com certeza. Mas aí onde está, gente? Eu sofri um golpe. Por quê? Porque automaticamente, no momento em que eu disse para ela que eu aceitava e que eu confirmava, foram confirmações de dados bancários. Fizeram um empréstimo no meu nome. Então, portanto, tenham cuidado. O nome desse golpe é golpe da Bíblia. Se você estiver passando por isso, cuidado. Se receber ligações de uma moça falando passagem bíblica, desligue imediatamente. Eu passei por esse golpe. Então, você tem que ter muito cuidado, porque esse golpe não está de brincadeira, não, gente. E é coisa séria. Agora, tenho que correr atrás dos meus objetivos e correr atrás para poder desfazer o que foi feito. Eu nunca imaginei que ia passar por isso. E nem lembrava. Depois de algumas horas, me mandaram um vídeo falando sobre o golpe da Bíblia. E aí E aí E aí E aí